Hum, é pra rir e não acreditar, mas a escolinha do professor Raimundo completou 70 anos. Em 1952 estreou no rádio, em 57 na TV. E de lá pra cá a gente perdeu grandes nomes do humorismo. Então vamos relembrar os humoristas da escolinha que faleceram? Curte, comenta, bloco social cheio de saudade e alegria. Começando. Oi gente, vamos começar pelo mestre. O Chico Anísio, que era o professor Raimundo, faleceu aos 86 anos em 2012 e entrou pra história da TV brasileira. A Gil do Ribeiro tava nessa turma, deu vida ao Andorinha, faleceu aos 86 anos em 2018 com problemas cardíacos, um dos maiores da história. Também tinha o Antônio Carlos Pires, o pai da Glória Pires, o Juscelino Barbacena. Faleceu aos 78 anos em 2005. Nessa história não dá pra esquecer o Brandão Filho, que era o Sandoval Quaresma. Ele faleceu aos 88 anos em 1998. Tinha também o grande ator Carlos Roberto Escova, que era o Zé do Bicho. Faleceu aos 60 anos em 2015, vítima de diabetes. Nessa história não dá pra esquecer o Carvalhinho, que era um dos primeiros humoristas brasileiros da TV, dando vida ao Maurício Dores aos 79 anos. Tinha também ele, o César Macedo, o seu Eugênio. Faleceu aos 81 anos em 2016. Ele também foi da Escolinha do Barulho, fez SBT e Record. Como esquecer o Cláudio Cunha, dando vida ao Gaúcho, que também foi personagem da Praça é Nossa. Faleceu aos 68 anos em 2015. Tinha também um grande ator da velha guarda da TV, o Colé Santana, tio do Dede Santana, que era o Valdemar Mota. Faleceu aos 80 anos. Como esquecer esse grande Costinha, dando vida ao Mazarito. Faleceu aos 75 anos em 1995. Um dos maiores da história. Ele, que fez uma participação, brilhou um bom tempo na Escolinha, o Davi Cunha, que era o Manguaça ou Espanta. Faleceu jovem aos 49 anos em 2007. Tinha também nessa história o Dicró, que deu vida a ele mesmo na Escolinha. Faleceu aos 66 anos em 2012. Um grande nome do samba. Nessa história de Escolinha, o Francisco Milani era o Pedro Pedreira, que fazia aquelas tentações como o professor. Faleceu aos 68 anos em 2013. Um grande palhaço brasileiro, o Jorge Savala, era o carequinha na Escolinha. Faleceu aos 90 anos em 2006. Vamos lembrar outro grande ator, o Geraldo Alves, que era o Bill Beggs. Faleceu jovem aos 57 anos em 1993. Um grande nome da TV brasileira, o grande Otelo, era o Eustáquio. Ele faleceu aos 78 anos em 1993. Outro grande gaúcho era o Ivão Cury, que deu vida ao Galdêncio. Faleceu aos 67 anos em 1995. Em terras e escolas Tupiniquim sempre tivemos índios. E o Jaime Filho, deu vida ao Supapauaçu. Faleceu aos 87 anos em 2017. Vamos lá, que a gente chega a outro nome que brilhou em outras emissoras. O João Elias, que era o Salim Muxiba, que faleceu aos 72 anos em 2017. Um dos maiores nomes da Escolinha e do humor brasileiro era o Jorge Louredo, o seu Zé Bonitinho, que faleceu aos 89 anos em 2015. Entrou uma história no nosso coração. O José Vasconcelos era o Rui Barbosa Sai Silva. Faleceu aos 85 anos em 2011. A história da Escolinha não podia esquecer. Lúcio Mauro, o Ademar Vigário. Faleceu aos 92 anos em 2019. Super, mega engraçado. Tinha também outros nomes, como Luiz Delfino, que era o diretor da Escolinha. Faleceu aos 83 anos em 2005. O Brasil lamentou quando Luiz Carlos Tourinho, o Pedro Vaz Calminho, faleceu jovem aos 43 anos em 2008. A irmã do Chico Anísio e mãe da diretora Sininha de Paula, da Escolinha, Lupe Gigliotti, deu vida à dona Escolástica. Faleceu aos 84 anos em 2010. Tinha também um grande nome, Marcos Plonca, que deu vida ao Samuel Blaustein. Ele faleceu aos 71 anos em 2011. Você lembra do Venha? O Mário Tupinambá, deu vida ao Bertoldo Brecha. Faleceu aos 78 anos em 2010, vítima de diabetes. Tinha também um grande nome da TV e do rádio brasileiro, o Milton Carneiro, que deu vida ao Atanal Gildo. Faleceu aos 76 anos em 1999. A Zélia Cardoso de Melo, que foi homenageada por Zélia Caridosa de Melo. A Nádia Maria, faleceu aos 69 anos no ano 2000. O Ney Casarré, foi um dos primeiros personagens da Escolinha dos anos 90. Era o João Bacurinho, faleceu jovem aos 45 anos em 1991. Como esquecer o Patropi, personagem da Escolinha e da Praça. O Orival Pessini, faleceu aos 72 anos em 2016. Claro que a gente não vai esquecer o Orlando Dumont, o seu peru, ator, dublador. Faleceu aos 101 anos em 2021. Das novelas e do Chico Anísio Show para a Escolinha. Paulete, era a milha. Faleceu jovem aos 40 anos em 1991. Como esquecê-lo? O Paulo Silvino, que era o seu Tabajara da Silva. Faleceu aos 78 anos em 2017. A lista segue. A gente chega a outro grande nome da TV brasileira nos anos 70, 80. O Roberto Ronei, que era um simplício carneiro. Faleceu aos 70 anos em 2010. Como esquecê-lo? Salgadinho! O Rogério Cardoso, que era o Rolando Lero. Faleceu aos 66 anos em 2003. Como esquecê-lo na grande família? Tinha também o Rony Cócegas, que era o Galeão Cumbica. Faleceu jovem, aos 59 anos em 1999. Era um grande comediante brasileiro. Outro grande nome era o Silveirinha, que era o seu Belzonte. Faleceu aos 89 anos em 2012. Nessa história, como esqueceram o Baltazar da Rocha, o Walter Dávila. Faleceu aos 84 anos em 1996. Vamos lá, que a gente chega a outro grande nome. Zezé Macedo, que era a Dona Bela e caía no chão. Com qualquer palavrinha, ela faleceu aos 83 anos em 1999. Olha, mais um grande nome. A Zilda Cardoso, que era a Dona Catifunda. 85 anos nos deixou em 2019. A lista segue e a gente chega a Marina Miranda, que era a Dona Charanga. Sucesso da TV, não só na Escolinha. Faleceu aos 90 anos em 2021. E aí, então curte, comenta, compartilha. Manda sua mensagem. Tem saudade da Escolinha? De que grande personagem? Sua resposta vale muito aqui pra gente. Plata Social. Um beijão. Tchau, tchau.